Para que ocorra a fecundação e, consequentemente a gravidez, é preciso que um espermatozoide viável encontre um óvulo, sendo necessário que a mulher esteja no período fértil. Os óvulos permanecem viáveis 12 a 24 horas no seu caminho até o útero, enquanto que os espermatozoides sobrevivem entre 48 e 72 horas. Os sintomas de fecundação nem sempre são presentes, mas algumas podem apresentar sinais de que houve fecundação, sendo os principais, leve cólica abdominal no sexto ou sétimo dia após o período fértil, ligeiro corrimento rosado após 10 a 12 dias do período fértil, cansaço e sonolência, dor de cabeça leve e persistente, seios inchados e doloridos. Após cerca de 4 semanas da fecundação, começam a surgir os primeiros sintomas da gravidez, que normalmente são enjoo matinal e atraso da menstruação. Acha que esta grávida? Ou quer uma ajudinha para engravidar? Acesse o link na descrição.